Olá pessoal, Léo Pereira, hoje eu vou divulgar o meu mais novo robô que deu no mês de março 162%, é isso mesmo, 162%, está aqui no meu MyFXBook, é um robô imbatível, um robô com lucros extraordinários, lucro garantido, está aqui no MyFXBook 162%, brincadeira né pessoal, isso aqui foi sorte mesmo né, 162%, o robô não faz isso aqui não, mas ele fez, não é mentira não, está lá no meu MyFXBook, esse mês eu estou negativo, 3.72%, mas ele fez 162%, ele faz? Não, ele não faz isso né, se o mercado se comportar 100% dentro da estratégia do robô, ele vai dar muito lucro, mas ele não faz isso, isso aqui é muita sorte mesmo, em maioria dos casos ele vai quebrar a conta. Agora eu vou mostrar para vocês 3 das minhas contas, 3, ó, eu sempre digo que eu busco lucro de 10% a 30% ao mês, não é isso? O que passar disso é lucro, mas 10% para mim já está bom, porque eu já sei que é um valor altíssimo, ó, abril 12.65%, março 21%, fevereiro 11.42%, janeiro 19.25%, mas o MyFXBook está aberto pessoal, qualquer pessoa pode entrar e olhar. 2018, 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 2018 10,16%, março, 13%, fevereiro, 41%, janeiro, menos 0,9%. 2018, 7,18%, novembro, 50%, outubro, 11%, setembro, menos 10,57%. A outra conta, abril, 11,75%, março, 10,67%, fevereiro, 15,12%, janeiro, 9,78%. Dezembro, 0,38%, positivo, novembro, 10,89%, outubro, 28,63% e setembro, 55,48%. Lembrando que janeiro e dezembro é um mês ruim para operar, certo? É um mês muito ruim para operar nesse mês, né? Mas está aí os resultados. Então, pessoal, uma dica que eu dou, sempre digo isso, uso várias contas para poder pausando e controlando o drawdown das contas. Estou desligando em 10%, tem conta que chega a 20, 30, espero o mercado voltar. Hoje mesmo eu desliguei o MetaTrader, desliguei, fechei. Vou esperar, não vou deixar o robô nem rodando, não. Vou esperar, daqui a pouco eu ligo ele de novo, estou com bastante dinheiro lá. Estou com mais de 5 mil lá, me desliguei e parei. Vou fazer o quê? Vou esperar, entendeu? Passou de 20% do drawdown e eu desliguei. Não vou ligar agora, não, porque o mercado não está muito legal para operar. Tem algumas moedas derretendo, outras subindo sem parar. Então, o mercado, o robô que eu trabalho com ele, dos três que eu trabalho, um deles, que é um dos que eu mais gosto, ele é um robô quando o mercado está andando de lado. Então, quando eu espero que essas tendências aí de que o mercado vai embora, aí, meu amigo, é complicado. Mas, mesmo usando esse robô, aumentando a distância dos pips, o robô está indo bem lucrativo. Uma conta só minha que eu tive que parar, porque é uma conta de 5 mil, eu estou com 1.200 em aberto. Então, parei e vou esperar. Agora, se eu tivesse só com essa conta, eu ia ficar impaciente, né? Puxa vida, vamos lá, vou tentar reverter, vou abrir posições contra aquela coisa toda, contra... Não! Como eu tenho várias contas, eu desliguei aquilo e fechei. Agora, eu estou aqui, estou operando. Essas quatro contas aqui estão ativas. Estou trabalhando numa boa. Mas, é isso aí, pessoal. A questão é manter consistência e contentar com aquilo que o robô vai te dar. Deu 10%, meu amigo, é um valor altíssimo. Então, agora mesmo, eu acabei de falar com... Uma pessoa me ligou aqui, falando que perdeu mais de 600 mil no mercado financeiro. É triste, né? Mas, o mercado financeiro, ele é muito arriscado e é péssimo quando você vê a pessoa falar isso com você e que perdeu 600 mil. Porque o mercado financeiro, pessoal, ele acaba viciando a pessoa. E a pessoa vai perdendo, vai tentando recuperar, 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 vai entrando com lotes grandes, vai colocando o robô arriscado. E aquilo é um buraco sem fundo. Você perde mil, dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil, entendeu? Eu nunca perdi esse valor todo, não. Mas, eu já perdi 15 mil. E você começa a perder, você quer recuperar. Isso é péssimo, o que você não recupera. Você fica abalado psicologicamente e você vai lá embaixo, você perde tudo se você não parar. É igual o cara que começa a usar droga, vai lá no fundo do poço. É mais ou menos isso aí. Se você não largar tudo, meu amigo, e repensar a sua estratégia e outra coisa. Para operar no mercado financeiro, você precisa ter dinheiro. Agora, não adianta você ter dinheiro se você não sabe gerir, né? Ah, vou pegar lá 100 mil, bota num robô. Meu amigo, amanhã o robô quebra e o que acontece? Isso. Vou pegar 100 mil? Perfeito. Vou dividir aí várias plataformas, várias corretoras, várias estratégias. Vou contratar um profissional aí que entende mais do que eu. Isso. Vou pedir ajuda e vambora. Se não, não tem jeito, né, pessoal? Porque 120% ao mês, 160%, isso aí é igual ganhar na Mega Sena. De vez em quando acontece. Mas é raro. Agora, eu vou pegar, enganar a pessoa e falar que ela vai ganhar isso? Vou vender um robô que te promete isso? Meu amigo, isso é furada. Saia fora. Saia fora disso. O dinheiro do mundo vai acabar se tiver robô todo mundo com um robô desse. Agora, 10%, eu já mostrei, olha, com consistência. Vários meses aqui. Isso. Vários meses. Um ganha um mês, ganha dois. Outro, 19. Outro, 20. 11. 21. 12. Na média, eu estou dentro dos 10%. Então, pessoal, tome cuidado. Teste tudo em conta demo. Treine bastante o seu psicológico. Se você prefere trabalhar com robô do que operar manualmente. A não ser que você esteja bem preparado. Porque o robô é aquilo mesmo e pronto. Você não interfere pouco no robô. Agora, operar manual, meu amigo, é complicado. Eu sei disso. A parte psicológica, ela pesa demais. Você começa a perder. Entendeu? Você tem a estratégia de operar contra a tendência. O mercado só entra na tendência. Aí você vai, muda e opera na tendência. O mercado fica só andando de lado. Infelizmente, é assim que acontece. Então, se você não estiver preparado, não faça isso. Coloque o seu dinheiro em renda fixa. Coloque o seu dinheiro, se você tem um perfil mais agressivo, em um fundo de investimento. Mas Forex, mini índice, mini dólar, dólar cheio. Índice é um mercado altamente agressivo. São pessoas profissionais, aquelas pessoas que estão dispostas a aprender mesmo. E colocam o dinheiro ali. Meu amigo, só perder, não tem problema. Isso. Mas mesmo assim, estude muito antes, treine muito antes, para depois você colocar aquele dinheiro que, não importa o que você perca ou não. Mas depois de estudar muito. Beleza? Então, segue a dica aí. Um grande abraço. Até a próxima. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Tchau.